A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que está? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Auxa-1 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Estou muito fechando, a mídia pára da metadeira. Boa! 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 Vamos ao passo a passo a passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço, um abraço. Boa! 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é? . 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 Está aí, está aí! Vamos! Taia! Está aí, está aí! Está aí! Vai, treinário! Vamos lá! Vamos lá! Tá aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. 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 Seja, seja.